A vida é só magia Uma canção me guia Minha emoção vigia E a minha direção É o instinto do meu coração Ninguém nasceu pra lamentar Na sua meta Deus fez o poeta Pra gente poder sonhar Um verso é bom pra consolar E um samba triste também Só existe, meu bem, pra ninguém chorar A vida é só magia Quem foi feliz sabia Viver é preparar A paz de todo santo dia Uma canção me guia Minha emoção vigia E a minha direção É o instinto do meu coração Ninguém nasceu pra lamentar Na sua meta Deus fez o poeta Pra gente poder sonhar O verso é bom pra consolar E um samba triste do meu coração E um samba triste também Só existe, meu bem, pra ninguém chorar A vida é só magia A vida é só magia Quem foi feliz sabia Viver é preparar Viver é preparar A paz de todo santo dia Uma canção me guia Uma canção me guia Minha emoção vigia E a minha direção É o instinto do meu coração Uma canção Uma canção me guia Uma canção me guia Uma canção me guia Uma canção me guia Música Mas o que me faz chorar É esse fel que você vive a destilar É essa paga cruel que você me dá Só o melhor meu coração te ofereceu Você cuspiu no prato que comeu Em um mar que isso me faz Não esperava isso de você jamais Eu não sabia que podia ser capaz De alguém pedir a mão e receber Depois vingar em vez de devolver Dei um manto pra quem vai me desnudar E em meu canto abriguei Quem vai me expulsar Eu te dei de beber No mesmo copo você vai me envenenar Dei um manto pra quem vai me desnudar E em meu canto abriguei Quem vai me expulsar Eu te dei de beber No mesmo copo você vai me desnudar No mesmo copo você vai me envenenar Sem menos oo que meu Do mesmo copo você vai me envenenar Entra o melhor meu coração Eu tepi Keep moving a mão e receber depois vingar em vez de devolver dei um manto pra quem vai me desnudar e em meu canto abriguei quem vai me expulsar eu te dei de beber no mesmo copo você vai me envenenar dei um manto pra quem vai me desnudar e em meu canto abriguei quem vai me expulsar eu te dei de beber no mesmo copo você vai me envenenar eu te dei eu te dei Eu te amei e fui ao céu Mas segui ao descortinar o véu Pois era um olhar de cristal Prisma de luz e sem fim E nunca olhou por igual para mim Face da cor da ilusão Entre a sombra e o carmim Que tinha o meu coração Como seu camarim Eu chorei e foi cruel Pois nem sei até hoje o meu papel E a gota de dor que rolou Não foi pintada manquim Como você ensaiou para mim Fora de cena esse amor se tornou frio assim E em suas mãos Que me lembrou nesse seu folhetim Me isolei em torre de marfim Pra colar o que sobrou de mim Me isolei em torre de marfim Pra colar o que sobrou de mim E em suas mãos Fora de cena esse amor se tornou frio assim E em suas mãos E em suas mãos Me isolei em torre de marfim Pra colar o que sobrou de marfim Me isolei em torre de marfim Pra colar o que sobrou de marfim Pra colar o que sobrou de mim Velho casarão Velho casarão Meu quarto antigo Meu porão Meu velho abrigo Mora solidão Mora solidão Comigo E lá no jardim Na cama verde Do capim A nossa sede De meninos Descobrindo O amor Os doze anos Dos dois Pelo chão E os nossos planos Casarmos Depois Era bonito Mas um dia Ela não voltou Esperei por um mês Ou mais Pela primeira vez Eu fui poeta E hoje O casarão É onde eu moro E o porão É onde eu choro Minhas mágoas Mais sentidas E lá no jardim Na mesma cama Do capim O mesmo drama De menino Que não passa Nunca mais Nunca mais Um dia Que mistérios que são As águas do mar Onde os barcos se vão Temendo ficar Que mistérios que são Os brilhos do olhar São faróis de ilusão Para quem quer amar Verde, negro, azulão São cores do mar De onde uma embarcação Jamais sairá Verde, negro, azulão São cores do olhar Onde a nossa paixão Costuma afundar Noites de assombração Nas ondas do mar São como um coração Com medo de amar Dor de amor É um arpão Lançado no peito Feito a arrebentação Na beira do mar Quando a separação Se dá Fica a recordação No fundo de cada olhar Com os barcos Com os barcos que estão No fundo do mar Com os barcos que estão Com os barcos que estão Noites de assombração Noites de assombração Nas ondas do mar São como um coração Com medo de amar Dor de amor Dor de amor É um arpão Lançado no peito Feito a arrebentação Na beira do mar Quando a separação Quando a separação Se dá Se dá Fica a separação Fica a separação No fundo de cada olhar Como os barcos que estão Com os barcos que estão No fundo do mar No fundo do mar No fundo do mar Vai Porque a tua missão Vai porque a tua missão É de paz Ser poeta é difícil demais Pra que querer que um coração É que o poeta é difícil É que o poeta é o coração É que o poeta é difícil 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 E essa rua, esse amigo, esse mar E eu peço a Deus que nada mude mais Não faz dos teus os teus rivais E se couber explicação real É que o poeta é o coração geral Por isso fique aqui onde o teu samba está Que toda cidade quer cantar Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Foi um desperdício de paixão O que fez do sacrifício solidão Meu coração cicatrizou Mas nunca mais ficou perfeito Se enclausurou dentro do peito Renunciando a todo amor A vida e a justiça que vem do céu Não faz distinção entre o bem e o mal Por isso é às vezes cruel Que o amor é a pena fatal Você só cumpriu seu papel Eu tive o papel principal Eu fui aquele que chorou Como você me machucou Meu coração se conformou Mas nunca mais amou direito Porque ele aí fica sem jeito Denunciando a minha dor A vida e a justiça que vem do céu Não faz distinção entre o bem e o mal Por isso é às vezes cruel E o amor é a pena fatal Você só cumpriu seu papel Eu tive o papel principal Eu fui aquele que chorou Ah, como você me machucou Meu coração se conformou Mas nunca mais amou direito Porque ele aí fica sem jeito Denunciando a minha dor Porque ele aí fica sem jeito Lá se vão meus anéis Diz o refrão Mas meus dedos são dez Duas mãos E a mulher que tu és Oh, não Isso não são papéis Não são Não merece meus réis De pão Mete os pés pelas mãos Todos sabem que o meu coração É uma casa aberta não Sei porquê Portas e janelas dão Pra você Não deram E darão É porque a chave do meu coração Somente o teu coração Somente o teu coração Pode abrir E lá vai meu coração Por aí Mas não perdoa não E lá se vão meus anéis Lá se vão meios Lá se vão meus anéis Lá se vão meus anéis Lá se vão meus anéis E outros virão nas primeiras marés Deixo as mãos, mas me pôr até os pés Oh não, nem que fosse o que resta então Nem que virem cruéis os bons e fiéis os cristãos Todos sabem que o meu coração É uma casa aberta não, sei porquê Portas e janelas dão pra você Dão, derão e darão É porque a chave do meu coração Somente o teu coração pode abrir E lá vai meu coração por aí Mas não perdoa não E lá se vão meus anéis É porque a chave do meu coração Toda cidade vai cantar E finalmente vai voltar O tempo da paz, os tempos atrás O tempo da consideração Quando era menos ambição E o coração valia muito mais Toda cidade vai cantar O cançoneiro popular De tempos atrás que já não se faz E chega a me dar uma emoção De contemplar a multidão Cantando pelas ruas principais Toda cidade vai cantar Joga todo o mal pra fora Abre o peito e chora em paz Que é bonito demais Toda cidade Cantando como nos antigos carnavais Toda cidade vai cantar Toda cidade vai cantar O cançoneiro popular De tempos atrás que já não se faz E chega a me dar uma emoção De contemplar a multidão Cantando pelas ruas principais Joga todo o mal pra fora Abre o peito e chora em paz Que é bonito demais Toda cidade Cantando como nos antigos carnavais Toda cidade vai cantar E finalmente vai voltar O tempo da paz Dos tempos atrás O tempo da consideração Quando era menos ambição E o coração valia muito mais E o coração valia muito mais E o coração valia muito mais Obrigado Mas se me encontrar Não vale lembrar O que ficou pra trás O que se acabou Se acabou Em paz Mas se me encontrar Não vale lembrar O que ficou pra trás O que se acabou Se acabou Em paz Mas se me encontrar Mas se me encontrar Não vale lembrar O que ficou pra trás O que se acabou Se acabou Em paz Pois é Foi bom Mas enquanto durou Mas é Poeira Que o vento Levou já Lembra 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 Do que a princípio Se combinou Não havendo Mais amor Separar Que um dia A gente pode Se encontrar Mas se me encontrar Não vale lembrar O que ficou pra trás O que se acabou Se acabou Em paz Mas se me encontrar Se me encontrar, não vale lembrar o que ficou pra trás O que se acabou, se acabou em paz Não é pra me tratar bem de favor E nem há beijos e abraços que não dá Vamos ser naturais, se possível for E a cada um novo amor declarar Que um dia a gente pode se encontrar E se me encontrar, não vale lembrar o que ficou pra trás O que se acabou, se acabou em paz Não vou mais te socorrer Pois o que foi feito por Deus eu não vou desfazer Já me botei contra Deus Quis julgar o que achei que eu mesmo podia Pra mim você não merecia sofrer Me enganei porque Deus nunca traça os nossos caminhos diretos Mas sempre dá tudo certo no fim E quantas vezes eu não sei Eu te perdoei Mas era eu te perdoar E Deus castigar Não vou mais te socorrer Pois o que foi feito por Deus eu não vou desfazer Mas eu não vou Não vou mais te socorrer Pois o que foi feito por Deus eu não vou desfazer Vamos mudar, vamos mudar de samba Mas deixa o teu mal Deixa esse teu mal passar Deixa que ninguém tem dó Deixa esse teu mal passar Sempre existe um mal maior Mas deixa o teu mal Deixa esse teu mal passar Deixa que ninguém tem dó Deixa esse teu mal passar Sempre existe um mal maior Vou dizer, vou dizer É como na felicidade Não vá pensar que o amor É a solução Não pense não Não pense não Porque muito amor Porque muito amor Também faz mal Também faz mal ao coração Também faz mal ao coração Mas deixa o teu mal Deixa esse teu mal passar Deixa o teu mal Deixa o teu mal passar Deixa esse teu mal passar Deixa o teu mal passar בא Deixa que ninguém tem dó Deixa esse teu mal passar Sempre existe o mal maior Vou fazer um partido alto agora, hein? Aqueles diversados Ê, maior é Deus, pequeno sou eu O que eu tenho foi Deus quem me deu O que eu dou é o que eu tenho Foi Deus quem me deu Ê, maior é Deus, pequeno sou eu O que eu tenho foi Deus quem me deu O que eu dou é o que eu tenho Foi Deus quem me deu Mas também não sou nenhum fariseu Vim aqui pra falar, falou Porque o cala a boca já morreu Maior é Deus Ê, maior é Deus, pequeno sou eu O que eu tenho foi Deus quem me deu O que eu dou é o que eu tenho Foi Deus quem me deu Ê, maior é Deus, pequeno sou eu O que eu tenho foi Deus quem me deu O que eu dou é o que eu tenho Foi Deus quem me deu Foi Deus quem me deu Foi Deus quem me deu O que eu dou é o que eu tenho O que eu dou é o que eu tenho O que eu dou é o que eu tenho Foi Deus quem me deu Vou mudar Vamos lá Chorei Como nunca chorei na vida Porque Precisava desabafar Chorei Ai, tanta mágoa naquela hora Que a tristeza foi indo embora Antes da derradeira lágrima rolar Chorei Porque vinha trazendo minha alma sentida Eu chorei Eu chorei pela última vez nessa vida Para nunca mais chorar Chorei Porque vinha trazendo minha alma sentida Eu chorei pela última vez nessa vida Para nunca mais chorar Doravante Doravante eu vou cantar Se a tristeza voltar Dessa vez Não demora Mas não me envergonho Pelo pranto que chorei Porque Pelo que eu chorei Qualquer um também chora Chorei Como nunca chorei na vida Porque Porque Precisava Desabafar Chorei Tanta mágoa naquela hora Que a tristeza foi indo embora Antes da derradeira lágrima rolar Chorei Chorei Porque vinha trazendo minha alma sentida Eu chorei pela última vez nessa vida Para nunca mais chorar Chorei Chorei Porque vinha trazendo minha alma sentida Eu chorei pela última vez nessa vida Para nunca mais chorar Eu chorei pela última vez nessa vida Eu chorei pela última vez nessa vida Isso vai terá Música Obrigada. 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 A noite reduz a carvão As ilusões que o dia alimentou Nos corações cruéis, nos sentimentos bons E faz da vida além a escassa E faz do tempo apenas a fumaça Faz da paixão cinzas sombrias Depois inventa o dia por solução Por isso é que meu corpo e que meu coração São urnas frias, não guardam nada não Meus sonhos deixaram minhas mãos vazias E a noite reduz a carvão As ilusões que o dia alimentou Nos corações cruéis, nos sentimentos bons E faz da vida além a escassa E faz do tempo apenas a fumaça E faz da paixão E faz da paixão cinzas sombrias Depois inventa o dia por solução Depois inventa o dia por solução Meus sonhos que o dia por solução Meus sonhos deixaram minhas mãos vazias Fechando minhas mãos vazias Aplausos 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 A mangueira saiu, ela ficou Era porta-bandeira desde a primeira vez Por que era sido isso que ela fez? Não, ninguém saberá Ela se demitiu, outra virá Ninguém a viu chorando, coisa tão singular Quando a bandeira tremeu No ar Quando toda a avenida sambou O seu mundo se desmoronou Quando toda a avenida sambou O seu mundo se desmoronou Ela se emocionou Perto dela ela ouviu Alguém gritou Viva porta-bandeira Sou eu Quando a porta-bandeira passou Quem viu Ela se levantou e aplaudiu Eu sozinho sou mais forte Minha alma mais atrevida Minha alma mais atrevida Não fujo nunca da vida Nem tenho medo da morte Eu sozinho de verdade Encontro em mim Minha essência Não faço caso de ausência Não faço caso de ausência E nem me incomoda a saudade Eu sozinho em estado bruto Sou força que principia Sou gerador de energia De mim mesmo absoluto Eu sozinho Eu sozinho sou imenso Não meço nunca o meu passo Não penso nunca o que faço E faço tudo o que penso Eu sozinho sou a esfinge Pousada no meio do deserto Que finge que sabe o que é certo E sabe que é certo o que finge Eu sozinho sou sereno E diante da imensidão De toda essa solidão O mundo fica pequeno Eu sozinho em meu caminho Sou eu, sou todos, sou tudo E isso sem ter contudo Jamais ficado sozinho Quem da solidão fez seu bem Vai terminar seu refém E a vida para também Não vai nem bem Vira uma certa paz Que não faz nem desfaz Tornando as coisas babais E o ser humano incapaz De prosseguir Sem ter pra onde ir Infelizmente eu nada fiz Não fui feliz Não fui feliz Nem infeliz Eu fui somente um aprendiz Daquilo que eu não quis Aprendiz de morrer Mas pra aprender Mas pra aprender a morrer Foi necessário viver E eu vivi Mas nunca descobri Se essa vida Se essa vida existe Ou se essa gente que insiste Em dizer que é triste Em dizer que é triste O que é feliz É feliz Vendo a vida passar E essa vida é uma triz Que corta Que corta o bem Na raiz E faz do mal Se encarece Vai ver até Que essa vida Que essa vida é morte É morte É morte É a vida que se quer Vai ver até Que essa vida é morte É morte É a vida que se quer Quem da solidão Fez seu bem Vai terminar seu refém E a vida para também Não vai nem bem Vira uma certa paz Que não faz nem desfaz Tornando as coisas Tornando as coisas Tornando as coisas Várias E o ser humano E o ser humano Incapaz De prosseguir Sem ter pra onde ir Infelizmente Eu nada fiz Não fui feliz Nem feliz Eu fui somente um aprendiz Daquilo que eu não quis Aprendi de morrer Mas pra aprender a morrer Foi necessário viver E eu vivi Mas nunca descobri Se essa vida existe Ou se essa gente que insiste Em dizer que é triste Ou que é feliz Vendo a vida passar E essa vida é uma atriz Que corta o bem na raiz E faz no mal cicatriz Vai ver até Que essa vida é morte A morte é A vida que se tem Vai ver até Que essa vida é morte A morte é A vida que se tem Que essa vida é morte Que essa vida é morte Que essa vida é morte Quem pergunta por mim Já deve saber Do riso no fim De tanto sofrer Que eu não desisti Que eu não desisti Pois a razão De repente a visão Da esperança Que existe Sonhador Aprendiz De tanto suor Ser feliz O gesto de amor Meu país Acendeu a cor Verde as matas No olhar Ver de perto Ver De novo um lugar Ver adiante Sede De navegar Ver deixantes tempos Morgança Dos mentos No meu coração De prom — De ano De chosen Verde as matas Ну Verde as matas Verde as matas De野 Ceguro Verde as matas Que existe o sonhador, aprendiz de tanto suor Ser feliz num gesto de amor, meu país acendeu a cor Ver de as matas no olhar, ver de perto ver de novo lugar Ver adiante sede de navegar, ver deixantes tempos mudança Dos ventos no meu coração Tudo que mais nos uniu separou Tudo que tudo exigiu, renegou Da mesma forma que quis, recusou O que torna essa luta impossível e passiva O mesmo alento que nos conduziu, debandou Tudo que tudo assumiu, desandou Tudo que se construiu, desabou O que faz invencível a ação negativa É provável que o tempo faça a ilusão recuar Pois tudo é instável e irregular E de repente o furor volta O interior todo se revolte Faz nossa força se agigantar Mas só se a vida fluir sem se ocorre Mas só se o tempo seguir sem se impor Mas só se for, seja lá como for O importante é que a nossa emoção O importante é que a nossa emoção Sobreviva E a felicidade amordaça essa dor Circular Pois tudo no fundo é tão singular É resistir ao inesorável É resistir ao inesorável O coração fica insuperável E pode em vida imortalizar Mas só se a vida fluir sem se ocorre Mas só se o tempo seguir sem se ocorre Mas só se for, seja lá como for O importante é que a nossa emoção Sobreviva E de repente o furor volta O interior todo se revolte Faz nossa força se agigantar E de repente o furor volta Como a emoção E de repente o furor volta A amor Obrigada. Obrigada.